Música Roberto Nascimento, bom dia pra você Robertão, ó o empate do esporte rapaz com o Brasil, isso acende algum aí alerta pro esporte ou você acha que já tá garantido? Pode carimbar o passaporte da Série A, Robertão? Ainda precisa três vitórias ainda em oito jogos que a equipe do esporte tem, mas todo mundo tá empatando com o Brasil, Senegal, Nijera Bom dia pra você André Bom dia pessoal do Balanço Geral amanhã Pois é, o esporte arrancou o empate diante do Brasil de Pelotas pelo Campeonato Brasileiro da Série B, em uma partida sem emoção, as duas equipes não conseguiram balançar as redes e ficaram no 0x0 No estádio dentro de Freitas, Brasil de Pelotas e esporte fizeram o jogo com poucas emoções Os destaques da partida foram os dois goleiros, o estreante Luan Polly, pelo esporte, realizou duas boas defesas Do lado do Chavante, Carlos Eduardo Apareceu no finalzinho pra evitar o gol de Elton O atacante rubro-negro ainda desperdiçou o rebote Resultado final, Brasil de Pelotas 0, esporte também 0 Olha com o resultado, o esporte continua na vice-liderança, agora com 53 pontos O Bragantino lidera com 59 Quarta-feira, o Leão enfrenta o Paraná na Ilha do Retiro, o jogo é às 7h15 da noite Desafio da cerâmica na Tupã, ninguém vende mais barato Todo o setor de piso, cerâmica, arrevescimento e porcelanato e liquidação, confira vários modelos de piso a partir de R$ 13,90 só R$ 13,90 Janela, um metro por um metro Quality de R$ 111,90 para apenas R$ 89,90 Porta basculhante, R$ 80,00 por R$ 2,10 Quality em 10 de R$ 28,99 sem juros Porcelanato polido, super bianco extra Elizabeth de R$ 46,90 para apenas R$ 39,90 E tudo em até 10 vezes sem juros Home Center Tupã, sua casa mais feliz em biribira e afogados Olha, o torcedor do Santa Cruz vai ter que esperar um pouco mais para saber quem é o novo treinador Isso porque o anúncio que estava previsto até o final do mês foi prorrogado e a diretoria coral trabalha com cautela nessa escolha Nesse fim de ano a grande expectativa da torcida do Santa Cruz é quanto a contratação do técnico da equipe para a temporada de 2020 A missão de trazer o novo comandante está a cargo do gerente executivo de futebol Ney Pandolfo A gente tem conversado com vários profissionais aí da área alguns em atividade outros com algumas opções aguardando e a gente está focando muito nessa questão de trazer o treinador mas assim, sem um desespero sem uma pressa existe a possibilidade, inclusive que a gente identifique esse profissional e espere terminar a Série B então estamos com bastante cuidado para sermos bastante assertivos nessa escolha Se não existe ainda um nome certo ao menos as características do treinador estão definidas Conhecimento da divisão ter passado da C para B da D para C da C para B numa sequência de trabalhos recentes que tenham sido vitoriosos também nesse aspecto que tem um perfil também de uma equipe muito sanguínea, como a gente fala muito ativa, muito forte com velocidade, com força e também que tenha tem a característica de propor o jogo não seja um treinador muito defensivo nós identificamos que o Santa Cruz numa competição regional na Série C ele vai precisar propor o jogo vai precisar agredir o seu adversário no bom sentido no sentido técnico e tático e também esses perfis são importantes Além do técnico a diretoria tricolor também está se movimentando para trazer os primeiros reforços Tivemos no Palmeiras no Grêmio no Inter então são equipes que jogam tem um sub-23 tem um sub-20 tem atletas endurestados no mercado que retornam no fim do ano então tem uma série de atletas todas essas equipes atletas paranaenses Flamengo que podem aí numa parceria a gente conseguir atletas que tenham sucesso como já aconteceu outras vezes no Santa Cruz Atenção porque essa é importante ainda dá tempo de você economizar muito e sonhar é só participar da promoção do aniversário de 45 anos o Açaí Atacadista milhares de pessoas já ganharam e ainda tem muitas chances para você ganhar e viver seus sonhos tem várias compras de 100 reais todos os dias em todas as lojas muitos prêmios de 45 mil reais e um grande prêmio de 1 milhão de reais imperdível se você ainda não se cadastrou para participar faça isso hoje mesmo em aniversariotaí.com.br depois é só informar o seu CPF ou CNPJ quando for pagar suas compras no caixa a cada 100 reais em compras você ganha o número da sorte para concorrer e se pagar com o cartão para sair ou comprar 20 reais em marcas participantes você dobra as suas chances então corra para o Açaí mais próximo são os últimos dias todas as compras realizadas no período da promoção estão valendo Açaí 45 anos viva seus sonhos participe até 31 de outubro acesse aniversarioaçaí.com.br No Náutico a diretoria continua trabalhando para renovar com boa parte dos jogadores que foram campeões brasileiros da Série C um deles é o zagueiro Camutanga que pode renovar com o Timbur por mais dois anos Um dos grandes destaques da vitoriosa campanha do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro o zagueiro Camutanga terminou o ano de um jeito que nenhum jogador gostaria machucado uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo vai afastar o atleta dos gramados por sete meses a boa notícia é que mesmo sem poder atuar por tanto tempo a diretoria do Náutico quer renovar o contrato com o zagueirão e por um bom tempo a proposta dos dirigentes do Timbu é esticar o vínculo por mais dois anos a expectativa é que ainda durante essa semana o novo acordo seja fechado é isso aí merece o Camutanga com certeza o jogador foi muito importante nessa campanha da equipe do Clube Náutico Capariba André é isso aí Roberto que bom né que bom aí renovação e outra coisa a base é tudo né Roberto é verdade já para o próximo ano amanhã a gente volta André abraço Roberto até amanhã e aí Vamos lá.